. 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 Como é o seu nome? Beto. Beto, o que é que você está achando dessa atitude do prefeito ter trazido a caixa d'água? Vai ajudar vocês aqui? Gostei muito. O que estava pesando aqui nesse alinhamento era isso. A água, energia, gasadeu agora está tudo no escuro. É, está tudo no escuro. Agora melhorou muito, melhorou 100% aqui agora. Agora facilitou muito com esses dois postos. E essa caixa d'água de 5 mil litros para beneficiar aqui a vocês moradores, né? Isso aí. Estão satisfeitos com isso aí, que era o que estava faltando, era isso mesmo. Era isso, o que estava faltando era isso aqui. O primeiro ano eu sei porque você está aqui agora. Então o prefeito junto com a vereadora Banna está todo de parabéns, né? Pronto, isso mesmo. Pois bem, os moradores estão todos satisfeitos aqui com muito, muito. Com atitude. Aqui a solicitação de Banna. A gente tem colocado aqui as lâmpadas junto com o prefeito Túlio Vieira aqui nessa comunidade que tem sido esquecido por muitos. E muito, e muito. Mas hoje o prefeito trouxe aí as lâmpadas, a luz, que aqui era uma escuridão tremenda, e a água aqui para os moradores aqui dessa comunidade. Blog Visão Surubim dando oportunidade ao trabalho. Obrigado. 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 Não enche barriga não, viu? E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado.